Eu sou José e hoje é o meu aniversário de um filme hoje. Eu vou te esconder, ninguém o encontrou, porque quem vai encontrá-lo sou eu. Monque de loop, eu vou deixar minhas marcas, um dia minha tripulação vai ser lembrada. Eu tô nessa batalha com os meus amigos, não temos medo de continuar nesse caminho. Encontrar o ambício, uma longa jornada, respeitei o líder do bando do chapéu de mal. Vão estragar o meu sonho, eu dou minha palavra, eu vou me tornar o rei dos piratas. Eu tenho sonho se qualquer pirata tentar entrar no meu caminho, vai se ver com meus amigos, canhões atiram nos meus inimigos. Gornberry, como uma fruta do tipo para a messia, isso mudou minha vida, porque agora meu corpo se estica. Alguma noite, com o brilho do meu sonho, vai lendo o mar escuro. E sem as velas, a voz não caiu, nem o navio no mar. Nenhuma onda é maior que me acurante. Não me torna rei dos piratas, tenho que acreditar. Existe um tesouro chamado a mim, ou um letalho, ou um de roda esconder. Ninguém o encontrou, porque quem vai encontrar eu sou eu. Meus amigos valem mais do que tesouro. Eu nunca precisei dos X no mapa. Meu nome é Luffy, eu vou ser rei dos piratas. Gata Kuri, Pepe, venha lutar, escute. Requeca me matar, então use todo o seu poder pra me vencer. Luto sorrindo, porque eu sei que isso é um desafio. Com o poder do meu hack, eu consigo prever que eu vou derrotar você.